E aí pessoal, tudo certo? Estamos de volta com mais um Formiga na Tela. Gustavo Clive aqui comigo, Felipe Bueno também. E hoje a gente vai falar sobre o seriado The Night Off, da HBO. Bom, se você ainda não assistiu The Night Off, pode ficar tranquilo que a gente vai fazer toda a primeira parte do programa sem spoilers. Na hora que a gente for dar spoilers, a gente bota um aviso e daí você pode sair do programa, assistir a série e voltar depois. E, se você já viu a série, acompanhe a gente até o final que vai ter muita coisa bacana aí pra frente. O Night Off é a nova série da HBO, podemos até dizer uma minissérie, né? Ela se fecha nela mesma, oito episódios, relativamente curta, né? Só que os episódios, alguns são mais longos, né? Eles não têm aqueles 50 minutos gravados, né? Típico desse tipo de série. E The Night Off conta a história de um rapaz, o Nassir Khan. Ele é um... a família dele é de origem paquistanesa. E o pai dele dirige um táxi. E numa noite, quando ele vai decidir na festa com os amigos, ele pega o táxi sem avisar o pai. Acaba... uma garota acaba pegando carona com ele. Eles começam a beber, começam a se drogar, fazem sexo e depois o cara apaga. E quando acorda, ela tá morta lá na casa. Ele não se lembra de absolutamente nada, entra em desespero. A polícia chega no local, fica toda aquela tensão, pra daí, então, ele passar a ser um dos principais suspeitos. Aliás, o principal suspeito. E toda a série vai girar em torno disso. Existe esse assassinato que acontece, que vai desenrolar a própria série. Como acontece com outras também, True Detective, né? Entre outras, mas... Também tem essa diferença que não é só isso, né? A gente começa a trabalhar, a ver comportamento das pessoas, né? Então, acho que a série acaba focando em outras coisas, tendo essa razão como uma parte inicial da série, né? Exato. A gente pensa que a série vai ser toda feita de consequências do primeiro capítulo. Acaba que ela é mesmo, mas a gente tem a evolução de outros personagens em outros ambientes, né? Como não poderia ser evitado, ele vai ser preso, ele vai ser investigado. Então, a gente tem todo um ambiente policial, né? E todas as dicas do gênero, a investigação, os suspeitos, tudo está dentro da série. Então, ela apresenta aquilo que ela promete mesmo. É, eu tive uma... Pra mim foi uma grata surpresa essa série, eu não sabia de nada dela, né? Quando eu comecei a assistir, eu acho que isso até foi uma vantagem pra mim, porque como eu não sabia das consequências do restante do seriado, o primeiro episódio pra mim foi um dos melhores episódios que eu vi de série, porque eu realmente fiquei extremamente tenso, principalmente no momento em que acontece, né? Até antes, né? De acontecer o assassinato, você está na iminência de alguma coisa acontecer. É, você sabe o que vai acontecer, né? E aí quando acontece, existe um tempo enorme de tensão, né? Que você não sabe se ele vai ser pego ou não vai ser pego, e é um tempo enorme mesmo, é uma meia hora. Exato. E assim, você fica realmente muito tenso, né? Então, como eu não sei o que vai acontecer depois, que aí depois do segundo episódio você, aí já vi, a série vai pra um outro rumo, né? Que aí tem o julgamento e tal, mas até então eu não sabia, e realmente, assim, eu fiquei extremamente tenso, né? E eu gostei demais desse primeiro episódio. Pra começar, a gente vê, é um jovem paquistanês, ele é o nerd inteligente da sala, ele é mais ou menos assim, se a gente for fazer uma analogia, um Peter Parker respeitado, porque todo mundo precisa dele, ele tenta entrar no time de basquete, mas não tem muito sucesso, então ele precisa agradar, né? Então ele vai pra festa, o amigo dele não consegue a carona, então ele pega o táxi do pai na surdina, e aí esse é o desenrolar de todas as complicações, né? Cada vez mais, no primeiro capítulo, isso é muito evidente, vem uma complicação atrás da outra, e aí é uma bola de neve pra fazer com que ele seja apontado mesmo como o único suspeito do crime, né? É importante falar que, assim, acho que principalmente no primeiro capítulo, mas na série toda, né? Diferente de outras séries que a gente tem hoje em dia, que a cada episódio tem uma mega reviravolta, que faz o pessoal comentar, tudo mais, Night Off não é bem assim, né? Night Off, ela é bem constante até nesse sentido, você tem os picos, você tem sim as reviravoltas, mas é de uma maneira muito mais fluida, mais diluída, né? Você, a reviravolta não é em alguma coisa que acontece, daí depois, ó, no próximo episódio, não tem essa coisa, é muito mais, são as etapas do julgamento, as etapas da investigação, e no caso, assim, se você for pegar, eu acho que muitas pessoas vão achar a série lenta, muitas pessoas vão achar a série lenta, inclusive pessoas que eu conversei, que assistiram a série e tal, falaram, ah, achei meio lenta, poderia ser, poderia pegar a série toda e fazer um filme. Eu diria que em termos de história, até sim, mas em termos de clima, de jeito nenhum. Eu acho que esse é o lance especial da série, é, ela se estende, não de uma maneira de enrolar o espectador, ela se estende justamente pra te deixar naquele clima. E isso eu acho que é uma coisa que só funcionou bem, porque um dos roteiristas, né, a série tem três roteiristas, o Steven Zalian, o Richard Price e o Peter Moffat, e todos os episódios, tirando um, são dirigidos pelo Steven Zalian. Então, assim, o cara na hora do roteiro, o cara olha e fala, tá, esse roteiro só funciona se for filmado dessa forma. Então, toda a tensão que o Paulão falou, de fato, você fica meia hora vendo o cara sentado na cadeira da delegacia. Você fica meia hora vendo isso. Então, é uma tensão que funciona muito bem. E isso também enriquece a série no seguinte sentido. Que processo judicial, assim, nesse sentido, ele acontece rápido? Exato. Nenhum. As provas que todo mundo tem contra ele são provas muito fortes. E mesmo assim, você vê toda a burocracia, todo jogo de interesses entre a promotoria, entre o pessoal de defesa, tudo isso demora, e um faz acordo com o outro e tal. Isso que é o bacana da série, né? Esse clima que você falou, eu acho que tem muito mérito até pelo próprio protagonista, né? Então, o personagem é muito bem construído e como ele representa aquela cara meio de ingênuo, né? E de medo, né? Parece que ele tem medo a todo momento. A todo momento o cara vive com medo. Então, acho que esse medo, ele passa isso pra gente, né? Então, isso ajuda muito na tensão, né? E não só uma das grandes vantagens, um dos grandes interesses dessa série, além desse protagonista, são os outros atores, né? O trio principal, talvez, né? Que é o John Torturro, que é o advogado, né? Que tá muito bem. Cheio de manias, né? O cara tá excelente, né? Tá espetacular. E o agente também, que é o... O detetive Box, né? Isso, o detetive lá que também... Ele é um personagem meio ambíguo, né, cara? Você não sabe o que o cara... Todos eles, né? Todos são, todos eles são. Todos têm um problema maior. Você enxerga que a vida pode parecer simples, mas todos têm um lado B. Então, no desenvolvimento da série, você vai ver um caráter do Nazi, e aí ele vai pra cadeia, óbvio, durante todo o processo judicial, aí você vê, será que essa pessoa, ele tá se transformando pra sobreviver? Ou será que esse é um lado que ele já escondia, né? Então, a série, ela trabalha muito bem com esse jogo de preconceito, né? O primeiro capítulo, você tem toda aquela dinâmica, e aí você enxerga um personagem tímido, árabe, no meio dos Estados Unidos, de uma família trabalhadora. Então, você tem um... Você desenvolve um gosto pelo personagem, você admite o caráter de bom moço dele. E aí, depois, tem todas as reviravoltas, todos os personagens, depois apresentam uma outra faceta, né? E o legal do personagem do John Turturro, no começo da série, você pensa, ah, ele é aquele advogado... Porta de cadeia. Porta de cadeia, bem zoadinho, tanto é que o... Tipo o Saul Goodman. Tipo o Saul Goodman, só que ruim, né? Todo mundo tira a chacota dele, porque ele não é bom, e de fato ele não é bom. E daí você pensa que ele... Que no final da série, o cara vai chegar lá no tribunal, né? Chegar pra todo mundo, ah, então isso aqui, e livrar o cara. Mas não, tipo, ele continua ruim, né? Do começo ao fim. Se acovardando, né? Continua sendo o plano B das coisas. E a gente nota um certo... Esse personagem foi estudado pra ser pro De Niro. Também. O De Niro não conseguiu fazer por motivos... Era o Gandolfini, né? Exato, ele morreu, e aí iam passar pro De Niro. Dizem as más línguas que o De Niro não quis fazer, porque tinha um contrato pra fazer comercial de salame, né? Então, dizem as más línguas que ele não fez por causa da... Brincadeira. Seara, né? Ele teve problemas de agenda e não conseguiu fazer. E a gente nota uma certa evolução do personagem. O principal, vamos dizer, o arquétipo disso é o problema do pé. Chega no meio da série, ele é, vamos dizer, resolvido, ele acha que tá tudo bem. E aí depois a gente vê que as coisas voltam, pioram, né? Ele continua sendo, vamos dizer, o covardão. Mas a gente vê um caráter, a gente acaba comprando o personagem dele, porque o caráter dele muda. A gente vê um outro tipo de... Uma outra camada da pessoa, né? E esses pequenos detalhes, né? Que eles injetam assim no personagem, que esse... O eczema que ele tem no pé, cara, que passa pra você assim, meu, o cara não é nada profissional. Então, são pequenos detalhes que o personagem passa pra gente, esse meu, o cara não é profissional. Aí você já começa a moldar o tipo de personagem que ele é. Não, e isso... Esse do pé eu acho sensacional, porque a princípio você fala, isso aí não faz nenhuma diferença na trama. Mas aí faz, porque assim, primeiro que você... A gente sempre tem aquela visão estereotipada quando você vê filme, você pensa que o advogado, tanto de defesa quanto da promotoria, quando ele sai do tribunal, ele tá lá em casa, cheio de papelada, pra estudar o caso e tal, tudo mais. Ele não, ele sai do tribunal, ele vai no médico, depois o médico não dá certo, vai na acupuntura, o cara passa a margarina no pé, essas coisas. Ele é rejeitado no tribunal, todos os outros profissionais, ninguém leva a sério o cara. E quando ele tá no metrô com pessoas comuns, todas elas se afastam dele quando vê o problema do pé dele. Apesar dele ter um anúncio no próprio metrô. Ele tem um anúncio, né? É um oportunista. E é engraçado, e daí depois, assim, você vê que todo mundo rejeita ele, a própria família, né? O filho e tal. Então, assim, é um personagem que... Ele tem muitas camadas, né? Todos eles, né? A gente acaba percebendo que não ia cair tão bem, assim, pro De Niro, porque a gente tem um certo respeito maior por ele, do que pelo Torturro. Então... Mas caiu como uma luva, assim. Caiu como uma luva. É o estilo dele mesmo, né? Até pelos filmes que ele tem feito, transforma, papéis, assim, mais cômicos, acabou caindo mesmo. O tipo físico, né? O biotipo. Ele tem uma coisa, assim, meio de desleixado, mendigão. O De Niro, mesmo desleixado, seria o De Niro. Seria o De Niro. Ia ser estranho, ele coçando o pé. É, então. Durante a série, alguns personagens surgem, né? São os personagens secundários, que são, além da família dele, né? Que começam a ganhar mais força, né? Tem o amigo que ele faz na prisão, que é o boxeador. O King. Lá. Cara, a relação, a motivação da amizade entre eles, eu achei super legal, cara. Que é o lance intelectual. O cara não encontra ninguém que pudesse ser um, né? Uma pessoa pra ele conversar, que tem o intelecto dele. E quando ele encontra nele essa pessoa, que é o Nassir, ele já chama pra ele, e aí eles têm aí a relação deles, né? A relação de amizade e de defesa, né? Ele começa a defender, começa sendo protegido e tal. Essa motivação eu achei muito legal. A série tem um discurso que é sem ser piegas, mas muito interessante, do John Turturma, emocionante. Eu fiquei até emocionado. E tem um final que parece que é final feliz, né? Então, você tem o final, né? Ele é solto, ok, beleza. Só que ele volta pra casa e ele volta, a relação com a família é diferente, com a mãe é diferente e o cara já tá com vícios, né? Que ele adquiriu dentro da prisão, né? E a gente descobre que ele também tem um lado um pouco diferente. Ele saiu da cadeia, a cadeia não saiu dele. Exato. Então, assim, não tem um final feliz, né? Parece que é feliz, ele é solto, ok, mas não é feliz. Que eu achei bacana também que fechou bem. Não, assim, pra mim, o lance da série terminar com você não sabendo se de fato ele matou ou não a garota, e nem ele sabendo é sensacional. Tem até uma questão, né? Toda hora que ele consome drogas com o King na cadeia, muitas vezes, nesses momentos, ele começa a ter lembranças. E aí, isso te cria uma expectativa. Será que ele vai lembrar daquele espaço de tempo em que ele ficou apagado na cozinha? É, a gente começa a achar que ele realmente fez. Será que ele vai lembrar? E isso cria dúvida nele também. Será que foi ele? Ele fecha bem deixando pontas soltas. e as pontas soltas não no sentido sempre ruim que às vezes a gente fala, né? Pô, fechou, deixou. Uma coisa é final em aberto, outra coisa é ponta solta. Aqui é proposital. Porque ele te deixa na dúvida se o Nassir matou ou não e ele te dá mais outros três suspeitos muito plausíveis. E os três suspeitos, eles têm reações evasivas quando eles são abordados. Então, você fica naquela, meu Deus, cara, você tem uma hora que você acha, ah, não, foi esse cara. Outra hora, ah, não, foi esse cara. Outra hora, não, foi esse cara. E daí chega no final, opa, talvez tenha sido o Nassir mesmo. Então, isso é o que, isso eu acho que é uma das coisas que eu mais gostei na série. Por quê? Você sempre fica pensando, né? Ok, na ficção sempre vai ter uma resolução. Mas no mundo real, imagina quantos crimes, acredito eu que a maioria, seja assim. tipo, poxa, tem esse principal suspeito, mas tem esses, quem é? Mô, não sei. Vão botar 12 pessoas que não tem nada a ver com o negócio, são decididas para ser juradas e vão julgar o cara pelo que outras duas pessoas falaram. Só que ninguém estava lá na hora do crime, né? O próprio cara não lembra. Então, assim, o crime aconteceu em um momento que ninguém se lembra de nada, ninguém é testemunha efetiva do que aconteceu no momento exato do crime, nem você como espectador. Você também, assim como Nassir, você sofreu aquele bloqueio. Não tem uma resolução assim, né? E não é um, tipo um Loi Nord, que no final o cara chora e confessa. Bom, é isso aí, gente. Falamos um pouco aí sobre The Night Off, da HBO. Dê um like aqui no vídeo, inscreva-se no nosso canal, acesse o nosso site, procure a gente nas redes sociais. Falou, galera. Abraço.